Como levar dinheiro para suas viagens internacionais? Pessoal, quero mostrar para vocês aqui como é que funciona na prática, porque eu vejo que muita gente vive uma teoria e, na verdade, acaba utilizando limite de cartão de crédito, o que é muito ruim porque você perde muito dinheiro, mas como muita gente viaja sem dinheiro, acaba dando elas por elas. Eu estou programando uma viagem que já está toda comprada e agora eu estou no momento de começar a colocar dinheiro nos meus bancos digitais. Eu tenho aqui o verdinho conhecido, tem 13 dólares, está vendo ali? E eu tenho, isso é resquício da última viagem, e eu tenho 33 dólares aqui na Nômade, está vendo? 33,13. O que eu tenho que começar a fazer? E vamos lá, por que eu uso as duas para vocês entenderem? Agora eu começo a colocar dinheiro nestas contas, tá? Para que quando eu faça a minha viagem em dezembro, eu já tenha o dinheiro que eu preciso, tá? Vamos analisar as duas aqui como referência, apesar de que existem várias, mas todas são muito similares para que você possa entender. Olha só, vamos abrir aqui a Wise, tá? Ó, economize em suas viagens, isto é muito interessante, tá? Primeiro acho que o diferencial da Wise, até posso botar aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. Moeda local ou de conversão. Depois eu vou mostrar para vocês o documento que eu estou fazendo aqui, tá? Por que isso aqui é diferente, gente? Porque você consegue, por exemplo, usar o euro. E aí, utilizando o euro, você não sofre entre o dólar para o euro, né? Porque hoje o que acontece? Eu tenho reais, eu vou mandar para dólar. Eu já perco dinheiro, tá? Tem uma taxinha que você paga sempre. Então, eu mando de real para dólar, perco dinheiro. Uso de dólar para euro, eu perco de novo. Então, se eu tenho uma conta que já tem euro, eu consigo mandar direto para euro, tá? Ó, 1.1 de IOF, tá? Ó, peça o cartão e economize 1.1 de IOF. O IOF, gente, é o Imposto sobre Transação Financeira. Você sempre vai pagar isso, tá? Sempre. Sempre que você fizer algo internacional, você paga IOF. Por exemplo, eu recebo do YouTube, eu pago 1%, 1.1 aí de IOF. Eu recebo da Amazon, eu pago 1.1 de IOF, tá? Depois, nós temos alguns detalhes aí. Vamos ver se a gente consegue visualizar aqui. E depois eu mostro para vocês lá na Nômade também, tá? Ó, 1.1, adicione dinheiro, abra sua conta. Daí tem as moedinhas aqui dos países, tá? Você pode simular aqui, ó. Se você mandasse mil reais, daria 179 dólares. E tá aqui, ó, 10 reais de IOF. A tarifa da Wise, tá vendo aqui, ó? Ó, a tarifa da Wise é maior que o IOF, você tá vendo? Olha que interessante. Isso aqui ninguém fala, né? A tarifa da Wise é maior do que a tarifa do que o IOF. Isso é comum, tá? Não acha que isso é algo deles. Todas vão ter. Ou seja, se você mandou mil reais, 2.5 fica preso. O que é pouco, né? 2.5 é ridículo, tá? Massa para vocês terem uma noção. E, obviamente, o segredo é pegar um dólar mais baixo, né? Pegar um dólar aí que seja interessante. Ó, 5.42, 5.56, ó. Estimativa de chegada em nove horas, tá? Então, o segredo é conseguir pegar. Vamos olhar na Nômade aqui, é para que depois eu possa falar sobre outras coisas para vocês. Ó, vamos lá. O que a gente vê? 1 milhão de clientes, 1 bilhão, 5 bilhões em dólares, ou seja, o negócio deles é dólar, tá? Dependendo para onde você vai viajar, o Wise vai ser melhor sim. A conta é regulada. Pá, pá, pá. Somos correspondentes bancários. Ó, vamos lá. Com a palavra dos clientes, o que dizem. Ó, conta em dólar. Cartão de débito, conta de investimentos. Esse aqui eu vejo que é o diferencial da Nômade, tá? Você consegue investir em dólar. Para muita gente, isso aqui tem sido uma boa alternativa, tá? Mas ela é limitada a dólar ali, né? E, obviamente, com dólar você converte para onde você quiser, né? E também, o que ninguém fala, mas é interessante você saber, quando você pede o cartão, você tem que pagar por ele, tá? O cartão não é de graça, né? Eu tenho os dois cartões porque eu uso em viagens, mas, ó, benefícios da Nômade aqui, ó. Mas é interessante você entender que você paga pelo teu cartão, tá? Você precisa ter um dinheiro X e ainda paga por ele. Eu gosto da Nômade também porque ela tem sala VIP, tá? Então, talvez, aí, para quem precisa de uma sala VIP. Então, pensa no seguinte, ó. Cartão de débito, cartão, né, de conto internacional, ele é dinheiro disponível, tá? Em alguns lugares, por exemplo, Uruguai. Se você for para o Uruguai, dependendo do que você for comprar lá, quando você usa o cartão de crédito, você não paga o que eles chamam de IVA. O IVA é como se fosse o ICMS. E aí é um 17%. Se eu for comparar aí, que eu vou pagar 7% do meu cartão, né, que geralmente vai ser o cartão de crédito, vai ser por isso aí. IOF mais a taxa. E ganhar 17% é mais inteligente eu usar cartão de crédito, tá? Só que você precisa ir em lugares que vão fazer essa transação. Geralmente, hotéis fazem isso e alguns restaurantes, tá? Então, não conte apenas com essa estratégia. Mas, levar dinheiro no cartão é dinheiro disponível. E sim, leve dinheiro físico também, tá? Porque não é todo lugar aí, né, que vai aceitar cartão. Você vai num lugarzinho lá muito, muito local, eles não aceitam cartão. E aí você vai fazer o quê? Ah, pois é, desculpa. Não, irmão, você vai ter que pagar de algum jeito. Ou você vai pagar um cartão de crédito e vai tomar-lhe, ou você não vai pagar, tá? E aí você vai ter um rolo. E pensa nisso, ó. A moeda local ou de conversão. No caso, a Nômade ali, você coloca em dólar e usa em tudo. A Wise você consegue usar ou em dólar ou em euro. E geralmente a taxa vai ser de 1.1. Quais são as sacadas aqui? Deixa eu colocar um diferencial, ó. Tenha, ó. Tenha alguma conta internacional que também tenha conta nacional. Quero dizer que é o seguinte. Você tem o teu C6 ou teu banco Inter. Eu passei por isso. Aí você tá lá no Uruguai e acabou o teu dinheiro. O que você faz? Você pega a tua conta do banco Inter e transfere. Na hora ali, ó. Tá? Porque vocês viram ali. Se eu mandar dinheiro, pode demorar 8 horas pra entrar. É o que eu tava mostrando ali. Quando eu tenho dinheiro na conta, eu simplesmente transfiro. 30 minutos tá lá. Tá? Então pode ser interessante. Eu tenho o C6 Global. E quando eu fui pro Uruguai, eu usei ele, tá? Eu não tinha o Wise e Nômade. Agora, nas últimas viagens, Chile, Peru, Lima e Argentina, eu usei o Nômade Wise. Mas tem uma conta, tá? Se você tem conta no C6, tem uma conta global. Se você tem no Inter, tem uma conta global. Porque é mais fácil de transitar dinheiro. Cara, faltou dinheiro. Alguém faz um Pix pra você na conta nacional. Da tua conta nacional você manda, tá? Ficou na dúvida, comenta aqui. Não esquece de pedir aí o teu pra que você já fique, né? Abrir a conta é gratuito, obviamente. Se você for precisar, você pode pedir o cartão. Dá pra usar o digital e tal, mas leve um cartão, tá, gente? Não brinque com isso, que eu vejo gente perdendo muito dinheiro em viagem. E como a pessoa não sabe nem calcular quanto que ela perdeu, ela não dá muita bola, tá bom? Comenta aí, não esquece de seguir. E até o próximo conteúdo.